Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, o Diogenes, e tô aqui com um vídeo pra vocês de Battle Bay, e hoje como eu tô começando a ver o canal, eu vou dizer pra vocês, pra vocês já darem aquela força, pra eu começar o canal com tudo bem, nada de mal. Então já deixa aquele like, se inscreve, pra ganhar aquela mega força, que se você não tem ideia de quanto ajuda, mano, ajuda muito, mano, então, bora lá pro vídeo. Beleza galera, tô aqui na partida, e olha mais, é bem legal, né, para os vídeos são, quantos sonhos, né, que são bem legais, e aí então o que é que é? é muito bom é muito fácil é isso é um boro 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 eu quero ficar com pouca vida ele não morreu eu quero ficar com pouca vida nossa é um boro é um boro é um boro mano eu quero essa arma não vai parar a energia de coração que vida eu não sei o boro que é isso aqui soltando o mega foguete bum agora que tinha Uai! O que já tá acontecendo? Ninguém morreu ainda Tô aqui, que foi ele Ele vai ser ele Ó, calma, calma Não, ele tá muito bugado Não, tá bugado Não, não matei Não matei Um minutinho dele O que ele tá dando na minha cola? Coro Doz Coro Coro Doz Coro Obrigado. E aí 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 Ótima E aí E aí E aí E aí E aí Quanto é só esse cara? Esse aqui já Ah eu errei 4 em 1, 4 em 1, 4 em 1 Não matei nenhum Só um pedaço que ele morreu Eles morreram todos Conseguimos uma vitória Então Bora continuar aqui Eu não vou pegar o balanço Eu já peguei uma vez só que É meio minuto então Eu achei muito tempo Nossa minha gata tava deitada Cadê minha gata velho Mano sumiu Tô sentado no sofá aqui Opa Opa Hum Hum Nem uso nem É eu que vou arrancar Olha Eu vou trocar Esse aqui Eu vou pegar o balanço Eu vou pegar o balanço Lá tem um balanço E aí Vem Ó Vem Lá tem um balanço Tem um balanço A besteira Tem um balanço Tem um balanço Tem um balanço Eu tava vendo o negócio, mano. É, não tem a... entendi o que é. Cadê? Um item azul. Eita, né? Vou botar aqui embaixo. Não, vou botar... Bem aqui. Pronto. Tá vendo, então? Aqui, né? Aqui é... Aqui também é azul. Então, bora lá, né? Eu não vou botar o chopper. Só tem isso aqui. Então, defender. Beleza. Quando deixar a partida eu volto. Beleza, galera! A partida está aqui de volta. Eu só encontrei dois BR. Eu tenho dois BR. Os outros não é BR. A partida é azul. É azul. É azul. O meu Deus ficou muito... Meu Deus ficou muito feliz. É azul. O meu Deus ficou muito feliz. É azul. É azul. Ele não leva lá pra... A batalha nem. O meu Deus fica mais... Eu não vou botar aqui. Eu também vou botar aqui. A de... Vou botar aqui. Um... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano do céu, volta. Beleza, galera. Voltei. Eu tive que iniciar o jogo inteiro. De novo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. E falou... No!